E aí galera, beleza? Aqui é o Jesse para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês de como você pode estar aí fazendo com que seu celular aí, né? Qualquer Samsung que não tiver isso aqui, ó, as entradas, né? Os botões, na verdade, de volume, de volume menos ou mais e até com a power, né? Mas aqui é no volume menos, porque a gente vai fazer com que ele entre no modo download, beleza? Sem precisar aqui, ó, de forçar tanto aqui, porque aqui, ó, tem que ter uma tampa de caneta, enfim, para forçar aqui, para entrar no modo download, né? Conectando o cabo aqui, ó, cabo USB. O cabo USB já vai aqui, conectado aqui, ó, tá nele, né? Está ali conectado, no PC, isso aqui é a ponta. Então, é só fazer isso. Então, a gente vai usar um programinha aqui, ó, esse aqui, ó, beleza? é FRP, porque ele vai colocar no modo download qualquer Samsung aí, se tiver com problema de volume menos para fazer o processo, né? Então, eu vou conectar ele no computador. Vou pegar aqui, a entrada dele, pegar o cabo, beleza? Que é um Samsung Galaxy 3 Lite, deixa eu conectar aqui na carga. Aqui, ó, só tô com a mão, né? Tá aqui, vocês vão ver que ele vai entrar no modo, ó, opa, é porque ele é forngado. Ele é forngado, mas, como é que tá de novo aqui? Pronto. Deixei ele aqui em cima. E, vamos lá, vamos abrir um programinha aqui. Esse aqui, ó. Pronto, já tá aqui. E agora, é só reconhecer aqui, ó, porque já reconheceu, né? Samsung, mobile e tal, USB. E, pra entrar no modo download, é simples. É só clicar aqui, ó, nesse botão. Pronto, já, já posso mostrar pra vocês. Queria entrar no modo tão longe. Aqui, ó. Tá vendo? Muito fácil e simples. Pra vocês aí, com este, Programa FRP, eu vou colocar na descrição aí, pra vocês. Então, é essa dica, muito simples. Se gostou, deixa o like, comente e se inscreve aí. Até o próximo vídeo.